Olá, nesse vídeo vamos conhecer mais sobre o menu Fazenda, onde você pode adicionar informações a respeito da sua fazenda, além de colocar sua logotipo, que posteriormente aparecerá em relatórios tirados no sistema. Então o primeiro passo é a gente vir aqui até o menu Fazenda, ok, lá na opção Fazenda. Assim que você entrar no menu, aparecerão aqui os bancos de dados que nós temos na nossa máquina atualmente, tá? Então nesse caso eu tenho só um, que é o Demonstração, então vou clicar duas vezes nele. E aqui nós já temos as informações relacionadas com a fazenda. Então eu tenho o número dela aqui, que no caso seria o número do banco de dados mesmo, tá? O código web, que é o código do cadastro lá na plataforma web. A chave de habilitação, que nesse caso vai estar preenchida aqui com a sua chave mesmo, né? Nós temos aqui o nome da fazenda, tá? O CPF, CNPJ, inscrição estadual e assim por diante. Esses campos aqui de baixo são os campos do cadastro mesmo, como por exemplo, né? A área da fazenda, nós podemos colocar aqui a latitude e longitude. O contato, né? A pessoa responsável pelo contato da fazenda. O e-mail, o telefone e assim por diante. Então são informações cadastrais da fazenda mesmo. E que você pode preencher para ter um cadastro mais completo, né? Nós temos o endereço também nesse caso, tá? E aqui do lado direito, ó, nós temos o logotipo. Esse logotipo aqui tem informações bem específicas, né? Como a dimensão correta dele. Então caso você precise de apoio para poder colocar o seu logotipo aqui, né? Você pode entrar em contato com a nossa equipe de suporte, tá ok? E por último aqui nós temos a atividade, que basicamente seria a atividade que você nos informou no contato inicial, né? Ou então o cadastro da fazenda. Então essa aqui é a tela inicial, né? Que a gente já finalizou as funções dela e o que a gente pode preencher. Nós temos também uma outra aba aqui no canto esquerdo que é proprietários, tá? E nessa aba aqui nós temos os proprietários da fazenda. Geralmente nós colocamos o proprietário padrão aqui que foi informado no momento do cadastro da fazenda, né? Mas você pode também colocar outros proprietários. A gente vai ter um vídeo específico sobre isso. Então esse é o menu fazenda, que é muito importante aí um cadastro mais completo da fazenda em si, né? E é claro, colocar logotipo para que apareça nos relatórios posteriormente. Forte abraço e obrigado por sua atenção.